Só não foi vendido, como está relacionado, está relacionado. Vem na minha, Pesolano, que você vai merendar. Você acha que os melhores precisam jogar, Cocô? Ou não é bem assim, porque se não estão treinando bem, não tem que jogar? Não, acredito, eu acredito que os melhores estão jogando. Eu acho que é tudo uma questão de entender o contexto e a proposta do jogo, né? O Wesley, eu concordo com você, ele é um, pra mim, um baita reforço que o Cruzeiro conseguiu esse ano. Não é um investimento que precisa ainda se valer, né? Ele ainda não apresentou o que a gente espera que ele apresente. Mas, no momento, encaixou muito a frente com o Bruno Rodrigues, com o Gilberto. E o Pesolano está procurando esse segundo homem, esse terceiro homem, na verdade, pra compor esse ataque. Ah, tem que ser o Wesley, Popó? Tem que ser o Wesley, mas, por exemplo, o Vital fez esse papel e eu gostei dele fazendo esse papel também. Eu acho que tem que ser o Wesley que jogou contra o Atlético, não o Wesley que entrou contra o Democrata de 7 de agosto. Porque aquele Wesley lá, realmente, é muito bom. Mas eu acho que tem uma sequência, não, Valor? Ele tendo essa sequência... Ele teve sequência. Então, ele tendo uma sequência, ele precisa de mais sequência, porque é início de temporada. Não, precisa de mais sequência, mas ele teve uma sequência e aí fez igual aquela brincadeira, né? Um, dois, três, pin. Aí ele sentou o banco. Ah, eu acho que o Santos é isso aí, né? Você conseguia fazer? Não, nunca consegui. Tem uma música. Eu acho que tem que ser o Wesley hoje. Embora ele não tenha rendido contra o Democrata, pra mim, ele é um bom jogador. Wesley, Wesley, titular absoluto do meu time. É, das contratações pra mim. Nicão, titular absoluto do meu time. Bruno Rodrigo Gilberto, aí pra mim eu parquei de frente, dois volantes e um à frente do volante. Pra mim é esse time. Aqui, quatro, três, três? Dois volantes com o Nicão, três atacantes. É, eu acho que é quatro, três, três. Ah, ele vai perder. É o meu. William na lateral direita, o Kaique na lateral esquerda, dois volantes, Nicão... É, eu não acho que o Cruzeiro deva jogar assim, acho que o Cruzeiro deva jogar novamente com o três. Não, 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 sou na lateral direita, mas é só uma suspeita. O William, eu tô feliz por ele estar na relação com o Alisson de volante, né? Pois é, o Alisson é titular em conta citado desse time, isso aí, de volante no meio, do lado do Lucas. Caindo pra... Do lado do Lucas, mas sempre caindo pra direita. Mas o homem quer ver ele na lateral? Não sei se lateral seria o termo, cara. Eu acho que não, eu acho que ele já fazia essa função de cair pra direita. Quando nasceu o Zumba, Popó? É, eu acho que foi um problema pessoal que acarretou num atraso, numa falta de treino. Eu acho que não tem... Você recebeu a proposta de quem pelo Alisson, Popó? Eu acho que proposta não houve. Sondagem, né? Pode ter havido sondagem, eu não tenho informações e detalhes. E esse gerenciamento de crise partiu de quem? Cara... Porque a informação que nós recebemos é que o próprio Ronaldo chegou não. As coisas do Cruzeiro são muito bem organizadas hoje, elas têm uma hierarquia muito definida. Então, se parte do Pesolano, vai pra diretoria do futebol, a partir de agora tem esse elo, né? Que o do Alessandro chegou pra fazer esse meio de campo. O Pesolano se desentendeu com o Alisson, Popó? Eu acredito que não. Não tenho essa informação, mas acredito que não. Eu acredito que houve um problema de ordem estrutural. O Pesolano não gostou, obviamente, do que aconteceu. Da falta ao treino, da questão de trabalho, de compromisso. Eu acho que isso houve. Agora, um desentendimento pessoal entre as partes delas se desgastarem, discutirem. Coisa que o Tiago faz muito com o Elton aqui, vocês têm que ir lá no RH resolver. Eu acho que isso não aconteceu. Ô, Tiago, proposta de papel timbrado chegou no Cruzeiro pelas suas informações? Eu tenho que chegar ao Alisson. Eu não tenho essa informação. Eu tenho que chegar ao Alisson. Ao Alisson, uma proposta com papel timbrado. É, para que ele fosse para o Internacional. Para o Internacional. Isso. Eu falei com o Mano Menezes e o Mano Menezes me disse... Eu falei com o Mano, gente. Eu não sou louco de chegar aqui e dizer isso, sabendo que daqui a pouco esse vídeo meu chega na mão dele. E o Mano desmente, né? Não, o Mano disse para mim que ainda... O negócio não avançou, ainda. Aí ainda disse para mim assim, se tiver que colocar dinheiro, vai ficar difícil, porque o nosso orçamento aqui está meio complicado e tal. Mas só sairia com o dinheiro. É, exatamente. E aí, eu acho que juntando o quebra-cabeça, a gente vai entender um pouco. Uma fonte ligada ao Alisson, diretamente ao jogador, isso aí eu posso falar, confirmou que o jogador, ele não pensou hora nenhuma em sair do Cruzeiro. O jogador, ele. Não estou falando do staff, do empresário, de nada. Mas o jogador, ele falou, não, eu quero ficar, eu estou feliz aqui e eu quero continuar. Então, eu conversei com uma pessoa também ligada ao Alisson, que me disse a mesma coisa, mas que me disse, inclusive, que não tinha acontecido nenhum ato de indisciplina. Daí o Ronaldo foi na live e me disse que aconteceu um ato de indisciplina. E eu também falei com o cara do Alisson, que falou que ele queria sair. Pois é. Então, eu estou falando de pontos, de pontas. E não tenho problema nenhum. É o mesmo que falou com o Samuel Benantes. Falou comigo que ele queria sair. É o mesmo que falou com o Renato. Falou comigo que ele pensa em sair. O Renato falou comigo que não teve ato de indisciplina. O Ronaldo, cara, o Ronaldo que faz, eu achei o gerenciamento de crise muito bem feito. Se fosse em outras épocas, isso ia virar uma desgreda danada. O Ronaldo chegou e fez um gerenciamento de crise para mim. Interessante. Tipo, eu não vou vender. Acabou a conversa. Só que o próprio empresário que o Renato disse para mim que não teve ato de indisciplina, o Ronaldo disse que tem, será punido, já foi punido, sei lá. Já foi. Que vida que serve. Entendeu? Então, esse desencontro de informações, as pessoas acham que o Popó inventa, que eu invento, que o Thiago inventa, que o Samuel inventa. Não é assim. E outra coisa, quando, voltando aqui, qual foi o jogador que o Samuel tinha dado e que depois o negócio não foi o do Boca? Zagueiro? É o zagueiro. Valdez? Valdez. Foi o Valdez, né? Sim. O Valdez e tal. Ele até falou aqui. Eu conversei um dia com o Samuel, o Samuel falou, é, Everton, eu conversei com gente que já estava olhando, tem lugar para morar aqui. É assim. Tinha passagem comprado. Só que na hora que a coisa está para a câmera, o empresário, o diretor de futebol disse para a gente, o Lucas Romero. Ah, não, não me lembro. O negócio já estava, nós demos a informação e o negócio não virou, cara. A título de curiosidade, no ano passado, em 2022, o Cruzeiro lidou também com casos de indisciplina de alguns jogadores. O Jajá foi um deles. Então, assim, houve todo esse gerenciamento. O Jajá foi um caso que, de fato, nem veio a público na época. Isso passou muito tempo para depois saber por que ele não tinha sido relacionado e tudo mais. Mas, é, aconteceu, foi exatamente a mesma coisa. Uma questão de indisciplina. Também, não sei se foi atraso ou se foi falta ao treino. Mas ele foi punido, ele ficou de fora, não foi relacionado para um jogo. Isso passou batido. E depois se resolveu e o Jajá continuou jogando o resto da temporada tranquilamente. Ô, Valu, qual é o time ideal do Cruzeiro para jogar contra o América na sua cabeça hoje? O seu, né? O que você acha que o Pesonando vai escalar, não? O seu time, o que você gostaria de ver? Com as peças que tem disponíveis, seria Rafael Cabral, Oliveira, Reinaldo e Matheus Jussa, sendo o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Kaique, Ian Lucas, Alisson e o William, sendo o ala pela direita. Matheus Vital, Gilberto e Bruno Rodrigues. É o seu, Popó? Eu gosto da ideia de ter o Matheus Vital. Eu também, eu entendo a sua preferência pelo Nicão. Eu gostei do que o Nicão apresentou. Mas, o Nicão ou o Matheus Vital? Mas, eu acho que o Vital, ele tem, ele é mais o estilo do Pesolano. A questão de entrega, também física, ele entrega muito tecnicamente também. Eu acho que é um atleta que é muito importante para o Cruzeiro se esforçar o máximo para recuperar aquilo que ele foi quando ele surgiu no Corinthians, porque eu acho que ele é a chave do Cruzeiro esse ano. O que você tem contra o Wesley? Contra o Wesley, nada. Contra você, algumas coisas. Mas você me chamou para almoçar. E comigo pagando. Que? Isso, mentira. Verdade, aconteceu aqui. Eu posso nem perder essa oportunidade. Ele me odeia, mas ele me chamou para almoçar. E, detalhe, com a Angélica, a esposa dele. Eu fico no 4-3-3. Me fala dessa questão aí. Meu valor. Daqui a pouco você me fala dessa questão aí do William Bigode, com o Mike. Estou sabendo dessa parada aí. Loucura, loucura. Estou sabendo. Os caras. Os caras.